Quero tudo a subscrever o canal de Clips, aqui o Endoclips, é o canal oficial. Bom, temos idosos em Portugal, foram à escola. A obrigatória é o 12º ano. No entanto, nem sempre foi assim. Fiz a 4ª classe. Tens que idade? Tenho 17A. Os nossos pais e avós vêm de uma geração onde tudo funcionava de uma forma muito diferente. Olharia para a escola, sentar-me lá numa carteira e andar descalço e passar fome. Muitos deles estudaram pouco e começaram a trabalhar muito... Está muito alto, sorry. Muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. O meu nome é José Bernardo e faço vídeos onde entrevisto pessoas na rua. Bom dia, rapaziada. E neste vídeo fui com o meu amigo comediante Mário Videira, que me ajuda a gravar os vídeos, entrevistar idosos. Mas o senhor está a gozar comigo. O que é que será que eles mais se recordam em relação à escola? Olá, bom dia. O que é que o senhor mais se recorda da escola? O que é que o senhor me recorda? Apenhar a reguada nas mãos. Já bem. Eu recordo-me dos professores. Da forma como eles ensinavam. Um bocado duro às vezes. Sabíamos os rios, as serras, os caminhos de ferro. Recorda-se de alguma partida que fez algum professor, a senhora? Antigamente faziam-se partidas. Antes não era assim. Ah, isto é colar. Não quero. Meu Deus do céu. A senhora é uma senhora simpática e não quero. Ai, meu Deus. Creda. Tenho 80, querido. Ou 90 anos é que eu me recordar. Imagina-se estar impecável. Ah, pois. Temos que andar sempre impecáveis. Então me lembro de uma ditada à quarta classe. Carrava uma conta e o que é que aconteceria? Arraiguadas. Não ferrou nas costas de África. O navio que transportava tropas. Ninguém neste set deve ser... Acho que ninguém neste set é da altura da arraiguada, mas... Eu queria perceber, mano. O que é levar uma arraiguada, efetivamente? Depois está mesmo... Vincado na memória dos cotas todos. A cena das arraiguadas. Porta-lhe... Pois. Tu levavas com a cana da Índia? O que é isso? Fogo. Então, senhora, estou simpática. Esta senhora é bem engraçada. O que é que o senhor acha da escola hoje em dia? Uai. Eu não ando na escola. Não acho nada. Oh. Este cão está aqui, oh. O que o senhor acha da escola hoje em dia? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu a este cão? É literalmente um pau. Mano, alguém neste set sabe o que é? Uma cana de pau? Eu não sei o que é isso, bro. Rapazes, para o sonhador deste vídeo, como é habitual, é a Sol Verde. O maior casino licenciado em Portugal, onde tem com o código window, o dobro do primeiro depósito, até 100 euros, 25 pinos grátis. Tem também, se fizerem apostas esportivas, 30 euros por cada 10 euros apostados. Tudo isto com o código window. Entrevê o link que está no comentário afixado. João, com responsabilidade. Eu não sei o que é isto. Eu não ando na escola. Não acho nada porque eu já não... Eu não ando na escola. Olha, uma excelente resposta. Bom dia. Oh, calma. Eu não ando na escola. Esta senhora foi a mais inteligente de todas. Eu não ando na escola. É isso? Vais opinar sobre o quê? Não ando na escola. Muito bom. Não acho nada porque eu já não estou na idade da escola. Tauas, mas nada. Duas senhoras muito inteligentes. E pronto, até estava a ONU, não é? Antigamente nem havia a escola, era a porrada por cima. Apanhávamos por não saber. Não era por mau comportamento. Aquela senhora ali está à espera que o seu dia seja o mesmo de sempre. Não. Hoje apanhou o José Bernardo. O que acha da escola hoje em dia? Ah, eu não acho nada porque já sou velha. Não é nada. Não chama estupidez daquilo que fazem os irmãos aos irmãos aquelas notícias estúpidas. O quê? Como é que ela começa o discurso tão bem? Pá, não acho nada. Estou velha, não vou falar sobre isso. Do nada. Do nada dá uma opinião mesmo ao lado. O que é que ela está... Hoje em dia? Ah, eu não acho nada que já sou velha. Não, não é nada. Vamos analisar. É uma estupidez daquilo que fazem os irmãos aos irmãos aquelas notícias... Os irmãos aos irmãos. Portanto, é uma estupidez aquilo que fazem os irmãos aos irmãos aquelas notícias. Estúpidas. Isso é o que eu acho estupidamente. O que acha das... Eu não sei... Eu não sei que tipo de notícias é que esta cota anda a ver, mas já... Isto é um... É um claro sinal que vocês deviam todos deixar de ver notícias, não é? Para não focarem com esta cota. Fala hoje em dia. A escola é que alguns não sabem ser professores. É só isto que eu digo. Estão aqui a ter uma conversa. O que é que se passa com este vídeo? O que é que aconteceu às cotas em Coimbra? Não, a sério, é que nós costumamos ver vídeos deste gajo, mas... Os cotas nunca tiveram este lego todo. Nós falamos em dois minutos de vídeo e nunca parei tanto destes vídeos. Alguém pôs alguma merda no café destes cotas todos hoje de manhã? Olhem-me para este lego. Hoje em dia. A escola é que alguns não sabem ser professores. É só isto que eu digo. São 10 da manhã, mano. Estão aqui a ter uma voz interessante. Olá, muito bom dia. Posso fazer uma pergunta às senhoras? Estão simpáticas. Pode dizer para a câmera, a pedir às pessoas para subscrever o meu canal. Inscrevam-se no canal do José Bernardo, por favor. É belo. É belo. Muito obrigado. Como é que se procura? José Bernardo. Posso-me aqui... Posso, ou não posso? Não tenho... Ah, mas eu fuxo, tenho vergonha. Foge. Porquê? Não gosto de me ver a mim próprio. Ah, muito obrigado. Ele ia fazer o mesmo? Olha, foge. Porquê? Estão bonitos e com um aspecto maravilhoso. Não, não. Sim, mas esta cota, claramente... Esta cota está a dar um riso. Obrigado. Oh, por favor. Não, isso é verdade. O que eu estou a dizer é que não estou a brincar. Espera aí. Onde é que eu mexo? Porra, esta cota aqui com jeitinho. Ah, Ricardo. 100%. Opa, mas é que eu queria ver o que a gente está a fazer agora. Até depois daqui... Ah, eu não sei se percebi bem, mas eu acabei de ser assediado. Apesar da experiência deles na escola não ter sido claramente a melhor, senti que as histórias que eles queriam partilhar comigo eram as mais leves e descontraídas. Bem disposto? Sempre bem disposto. Sempre. Dio comigo, também está bem disposto? Estamos sim, senhor. Estamos sim, senhor. O que desejais? Vamos ver se encontramos alguém na escola assim mais tranquila. O que desejais? História de escola que o senhor tem. Estes cota. Acorda-se de alguma partida que fez algum professor alguma vez? Nem tínhamos ousadia para tal. Fazíamos tudo e mais alguma coisa. Eu queria furar os pneus, se ela não me desse uma nota para eu acabar o curso. Ameaçou a pessoa que lhe furava os pneus? Eu, mas eu e o colega meu. E chegou a furar efetivamente? Não, ela deu a nota. Que clássico. Ficou todos e órgãos de bacalhau. Há um provérbio que diz, homem pequenino... Estes cota têm todos que beber para a gaça porque é no almoço, pá. Não é possível. Não é possível. Ou isso, ou ganza tá boa comum pela manhã em Coimbra. Porque estes cota aqui têm alguma cena, todos. Há um provérbio que diz, homem pequenino, bilhaco e dançarino. Eu tenho as duas coisas. O senhor não se sentiu mal por ter feito isso? Não. Por amor de Deus. Porquê? Porque não houve procedimentos, senhores. Foi só uma simples ameaça. Imagino que ela... Oh, este cota é o mais engraçado, meu. Este tu devias lhe ter pedido o número. Este cota tem que ser um personagem. De alguns vídeos. Isto é incrível. Efectivamente não dava a nota. O senhor não iria furar os pneus. Com certeza que não. O meu irmão mais velho é que a pessoa bateu-me tanto, que ele saturou aquilo e chegou ao pé da professora, estava palmada, que ela caiu logo. E o que aconteceu depois? Reprovámos-nos os dois no fim do ano. Bom, então, uma conversa é concordar com tudo, para ver onde é que isto vai. Não, pois agora há uma chapada e é logo um escândalo. Não, agora nem vale a pena. Não, não tem mais respeito. Pode puxar uma orelha ao aluno. Se não é logo um aluno, o pai vai logo discutir com todos fora. Se fosse na minha altura, a minha mãe não dava por cima quando eu chegasse a casa? Era sempre, era sempre. Se ele tem o meu marregoado, se ele bateu com a varinha nas orelhas, é precisável. O que é que o senhor dava dos queixinhas na escola? Os queixinhas, depois que eu ia queixar a tua mãe, levá-me no focinho logo. E já a professora, olha, a minha mãe tem por sua causa, levá-me mais. Pode ser, então, se for na internet. Vou dar um abraço, me permitir simpatia. Ah, então pode ser. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de comentar o vosso momento preferido e até para a semana. Já passou a história e já veio. Oh, José Romano, um grande abraço para si. Depois aos meus amigos bombeiristas e dizem, olha lá que está o Geraldo com as suas profecias. Bom dia, amigo. O senhor sabe o que é que eu levo? Com as suas profecias, estes cotas aqui. O quê? Não é nada. Oh, diás. Estás a ver como o cota está bem vinho de pacote às 10 da manhã. Este cota está bem vinho de pacote às 10 da manhã, rapazes. Ia, bro. O cota está com um comportamento dos putos do 7º ano. Isto não é normal. O cota está bem vinho de pacote às 10 da manhã. Isto não é possível. Eu tenho que ir a Coimbra. Eu tenho que ir fazer. Eu tenho que ir fazer alguma coisa à Coimbra. Eu tenho que salvar estes cotas. Não é nada. Não é possível. Oh, diás. É o tipo que ele tem droga, mano. Isto é muito bom. Isto é muito bom, iam. Inacreditável. Inacreditável. Este cota... Isto é muito bom. Que momento. Que momento. Como é que deixaste isto para o fim do vídeo? Mano, isto tem um highlight deste vídeo. Ah, incrível, rapazes. Incrível. Este cota tem um comportamento com os rapazes da margem, mano. Impressionante. Bom. Muito bom. Muito bom. Isto foi dos melhores vídeos. Teus melhores vídeos, mano. 100%.